Pra não mostrar que eu tô pelado, eu vou mostrar minha sunga, ó. É muito calor aqui, ó. Olha aqui minha sunga, ó. Ontem eu passei mal, tive queda, depressão, quase desmaiei. É demais o calor aqui em Blumenau. É muito mais do que no Acre. Bom, eu vou tocar, vou lá. Amém. 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 Essa é a... É o... A Vaneira dos Pelados. Mas não tô pelado, eu tô de sunga. Não, eu vou botar um outro nome. Vaneira... Vaneira queimando. O calor da Vaneira, pronto. É que tá muito calor aqui, o calor da Vaneira. De Moreno Maia. Assinado embaixo. Tchau.